Agora vamos para o perfil de um servo reprovado. Isso aqui, meus irmãos, eu vou falar, mas eu não quero para nenhum de nós, nem para mim, nem para você, ser um servo reprovado. Porque quando somos reprovados, já viu fazer concurso? Você sai de lá muito triste, não sai quando você é reprovado. Quando você, falando muito de carteira de motorista, você vai fazer uma prova de carteira de motorista, toma aí uma cinco bombas, se não tiver alguém para te ajudar, você tomar lá uma cinco bombas e ser reprovado, você sai muito triste. Mas quando você é aprovado, você vai ser alegre. E o perfil de um servo reprovado, eu fiz questão de colocar esse tópico aqui, é para que ninguém de nós, ele sirva de exemplo, para que nenhum de nós não caia neles. O maior sábio é aquele que aprende com o torpreço dos outros. Ele vê uma pessoa cair aqui, e ela não vai fazer aquilo. Vamos supor, se você vê uma pessoa indo e cair no buraco, você vai andar naquele mesmo caminho. Ele foi um servo reprovado, e você não vai cair nessa aí. Então vamos aí. O primeiro aqui, do perfil de um servo reprovado, é a infidelidade. A infidelidade é uma ação de quem é infiel. De quem é infiel. Vamos supor, é do discípulo de Cristo, Jesus, Judas, ele foi infiel. Ele foi um servo infiel. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, o pastor José Carlos está à frente desse trabalho, eu estou na vice-direção. Deus nos confiou esse trabalho. Mas para quê? Para que nós continuemos fiel e levar as suas ovelhas até a Canaã Celestial. Até levar, herdar a salvação. Mas aí se o pastor, vez em quando o pastor é até duro, ele começa a bater no negócio de saia, até ele falou aquele negócio de roupa aqui, não sei nem se ele viu, uma pessoa que eu não sei nem quem, de onde que é, ela comentou lá que não é uma saia que vai levar a pessoa para o céu, não, é a mulher. A mulher prostituta tinha muitos homens que olhou ela, não foi ela que levou os outros para o inferno, foi os olhados homens. Mas quando o pastor está falando aquilo, ele está falando o quê? Para o bem das suas ovelhas. Ele está pregando para... Por que ele quer? Ele quer que vocês herdem a salvação. Porque senão vai ser inútil, todo terça-feira, toda quinta, todo domingo nós estarmos na igreja, e ele não nos orientarmos, o que é uma infidelidade, uma coisa que vai nos tornar infiel durante Deus, que não vai deixar nós entrar no gozo do Senhor, ali na casa de Deus. Aqui, no capítulo 24, no verso 48, vamos olhar lá, vamos abrir a Bíblia, vamos manusear a palavra do Senhor, pode deixar aberta aí, nesses dois capítulos de Mateus, capítulo 24 e capítulo 21. O capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, são capítulos escatológicos, que vai tratar das últimas coisas, inclusive essa, essa que nós estamos passando agora. Por quê? Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Quando nós falamos de escatologia, a palavra escatologia vem falar o estudo das últimas coisas. Mas quem pode nos afirmar, que Cristo não pode voltar agora? Cristo está às portas, Ele pode voltar agora, nesse momento, e arrebatar a sua igreja. Ele pode voltar amanhã, e pode demorar aí, mais cem anos para voltar. Mas nós acreditamos que Cristo está prestes a voltar, para buscar a sua igreja, por isso colocamos que a escatologia é o estudo das últimas coisas, inclusive esse momento que nós estamos vivendo. Porque pode ser agora a volta de Cristo Jesus. Então, no capítulo 24, no verso 48, sobre a infidelidade, vai dizer o seguinte, Porém, se aquele meu servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Já pensou, irmão Thelmo, você está trabalhando para o Senhor aí, está trabalhando numa fazenda, fazendo uma coisa, e ele sai, e ele sai para ir para a Goiânia, para ir para outra localidade, visitar outra fazenda dele, e você fala, Ah, meu Senhor, tarde de eu voltar, eu não vou trabalhar direito. Você está sendo um servo infiel. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Você está sendo um servo infiel. E o servo aprovado, é aquele que, o seu Senhor saiu, ele continua trabalhando, mesmo como o seu Senhor estivesse lá te olhando. Como nós. Quando o Cristo voltar, ele quer encontrar a sua igreja, mesma coisa que ele, ele está aqui olhando ela, ele está aqui olhando através do seu Santo Espírito. Ele está aqui, os olhos do Senhor, está sobre todos os seus servos aqui na terra. Ele está vendo. Mas nós pensamos, mas nós estamos longe do pastor. Nós podemos fazer infidelidade. Nós podemos trair a nossa mulher. A mulher, eu falei, eu posso trair o meu marido. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso é infidelidade. Vamos para o outro perfil, de um servo reprovado. Eu estou falando do perfil, do servo reprovado, para que eu, nem você, caia nesse perfil. A violência. A violência, o homem violento, é quem procede com o ímpio. No verso 49, do mesmo capítulo 24, de Mateus, diz o seguinte, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bebos. Esse servo, ele foi violento com seus conservos. Tem muita gente, que até um ímpeto de pessoa violenta mesmo. Mesmo estando dentro da igreja, essa pessoa não foi convertida. Quando eu estava montando o esqueleto, o estudo disso aqui, eu estava lembrando lá do fruto do Espírito, de Gálatas, do capítulo 5, onde a temperança, amor, beniguidade, mansidão, isso aí, que é o fruto do Espírito para nós. Não, isso aqui, ser violento com os irmãos. E aquele servo, ele, quando o seu senhor saiu, ele foi bater nos seus conservos, e foi beber com os beberrão. Esse homem era um servo aprovado? Negativo. É um servo reprovado. E o servo imprudente? Outro perfil de um servo reprovado. Lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 26, manusei a Bíblia, só um pouquinho para frente aí. 25, no verso 26. O servo imprudente. 25, 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mal e negligente servo, sabe que ceifo, onde não semeia, e ajunto, onde não espalhei? Está vendo? Esse aqui, ele está falando daquele servo, que tinha só, um talento que ele deu, que ele foi enterrar ele, e ele falou que o seu senhor, era um servo, que era mal. Ele falando que o seu senhor, era um senhor mal. Que, aqui, ele colocou aqui, porém, o seu senhor diz, mal e negligente servo, sabe que ceifo, onde não semeio, e ajunto, onde não espalho? Ele sabia, o que o seu senhor, fazia com o servo mal. E mesmo assim, ele foi esconder. Ele foi esconder aquilo lá. Certo? Então, ele foi um servo imprudente. Agora, no verso 25, 24, 25, 24. Mas chegando, está bem, o que receberam talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa, onde não semeaste, e ajunta, onde não espalha. Ele usou de crítica. O servo reprovado, ele é crítico. O pastor está pregando o sermão aqui, está pregando o sermão, ele está criticando, fala, ih, tadinho. Ele está pregando isso aí, mas lá na igreja fulano de tal, lá na igreja do pastor fulano de tal, não prega desse jeito não. Lá ele deixa nós à vontade. Lá ele deixa nós fazer o que for. Tem pessoas que estão na igreja só para criticar. Eu me lembro bem, quando eu comecei a ministrar, nas escolas bíblicas dominical, ali na sede, havia tanta divergência, que todo mundo tinha medo de dar aula. Porque ia irmãos para lá, só para fazer perguntas descabiciosas, perguntas que não tinham sentido, que não estavam nem dentro da lição, para quê? Para testar o professor, para criticá-lo, para falar, não, aquele professor não é rápido. Mas nós, o papel nosso não é esse. O papel nosso como servo de Deus não é esse. Se nós vermos um irmão que está em dificuldade para ministrar uma aula, nós temos que ajudá-lo. Nós temos que ajudá-lo, não ficar questionando, para colocar mais dúvidas nos irmãos ainda. Porque a irmã Jéssica que ministra a aula, o João Antônio, eu, pastor também, ministra, e Deus vai levantar mais pessoas aqui para ministrar. Nós, quando vamos preparar uma lição, nós estamos centralizados naquele tema. aí eu chego fazendo uma pergunta fora daquele contexto, daquela aula, para quê? Só para querer criticar o professor e falar que eu sei? Negativo. Esse não é um papel do servo aprovado. A pessoa crítica, ele é um servo reprovado. Vai dar para terminar, viu, pastor? Agora eu quero falar da inutilidade de um servo reprovado pela sua inutilidade. A palavra inutilidade é que não tem proveito ou préstimo. Já pensou? É aquilo que não tem proveito. Um servo inútil é aquele que não vai ter proveito nenhum na casa de Deus e ele vai ser um servo reprovado. Vamos pegar lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 30. Encontraram? Lançai, pois, servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está vendo? O servo inútil, aquele servo inútil, aquelas pessoas que estão na casa de Deus, que pensam que ele deve ficar só no banco, não deve fazer nada, ele deve ser um zero à esquerda, deve ser uma pessoa inútil. Todos nós temos uma serventia na casa de Deus. Eu sempre gosto de falar isso, não há ninguém na casa de Deus que não há, tem uma serventia. Mesmo para pegar o nome de quem está chegando, mesmo para cumprimento, ele está tendo serventia. Mas aquele servo inútil, ele vai para onde? O texto vai dizer que ele vai ser jogado no lago de fogo, o servo inútil. Esse servo é um servo reprovado. Outro tópico aqui, a ociosidade. Quem não faz nada indolente é preguiçoso. Ah, essa é dura, hein? Tem hora que nós ficamos numa preguiça, né? Até divina igreja. Quanto mais trabalhar na obra de Deus, nós estamos nos tornando, hein? O servo reprovado. Aquele que tomou bobo em todas as provas. Aquele ocioso. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 13, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele escreveu o seguinte, além disso, aprendem a ficar ociosos, ociosos, ele está falando das viúvas. aprendem a ficar ociosos, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosos, mas também fofoqueiras, indiscretas, falando as coisas que não devem. Que coisa, hein? E ele jogou em cima das viúvas, mas não é só viúvas, não. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente ociosa que vai fazer o que? Só fofocar. Só fofocar, entrar na casa dos outros, falar da vida de um, falar da vida de outro. Essa pessoa, esse irmão, esse servo, ele é reprovado. Ele não vai entrar no gozo do seu senhor. Ele não vai entrar na Canaã Celestial. Vamos agora para o servo insensato. O servo insensato, ele está lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24. Vamos lá atrás, já falei já, mas vamos ler direitinho para nós entendermos bem sobre o servo insensato. 4. Que vai falar dos dois alicerces, né? Aqui Jesus Cristo, quando ele está falando, quando Jesus Cristo vai falar, eu gosto sempre de falar para a pessoa ir adquirindo mais conhecimento, eu também aprendendo, né? Aqui é o Sermão do Monte, o Sermão do Monte, ele pega do capítulo 5, do verso 1, ele vai até o capítulo 7, no verso 29, ali ele fecha o Sermão do Monte, onde Jesus Cristo ali faz diversos ensinamentos ali para a igreja do Senhor. Aqui ele diz o seguinte, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemeluei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse aqui é o homem sensato, ele não é o homem sensato, o homem sensato que Jesus vai falar é aquele que vai edificar a sua casa sobre a areia, mas ele vai falar que todos aqueles que ouvem a sua palavra e a cumprem, aquele que ouve essa bendita palavra de Deus, esse evangelho que está sendo pregado, todos aqueles que ouvem ele e cumprem ele é um homem sensato, mas aqueles que não ouvem ele, vai assemelhar ao homem sensato, aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Quando você edifica uma casa, você vai cuidar do alicerce dela, você vai preparar um alicerce para qualquer vento, para qualquer chuva não derrubar ela, mas se você for sensato, você vai fazer sem alicerce, e qualquer vento, qualquer chuva, qualquer trovoada vai derrubar essa casa, então esse servo que edifica sobre a areia, é um servo sensato, é como aquele que vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir o ensino, vai ouvir uma pregação e não vai servir para nada para ele, para ele praticar essa palavra, amém? Vamos para a recompensa, eu falei então, todo mundo aprendeu do servo aprovado, aprendeu do servo reprovado, nós vemos a recompensa do servo aprovado, vimos? Então vamos ver a recompensa do servo reprovado, que tem a recompensa para ele também, qual que é a recompensa dele? Ele será lançado fora, ele será lançado fora, será cortado e lançado fora, estava conversando com o pastor e o pastor me falando, quando se trata do joio do trigo, é uma analogia, é uma tipificação que Jesus Cristo vai falar sobre a igreja, que vai crescer aqui no meio da igreja, gente boa e gente ruim, mas vai ter o momento que vai ter que ser cortado, vai ter que tirar separado o joio do trigo, onde vai ser cortado e lançado e queimado vai ser lançado fora, é como aqui, a recompensa do servo reprovado é aquele que vai ser lançado fora, também vai ter o seu lugar de castigo que será com os hipócritas, qual é o lugar dos hipócritas? É o lago de fogo, o lago de fogo será ali onde será lançado os hipócritas, e para terminar irmãos, para fechar, o ensino ele demorou até um pouco, mas o ensino sempre eles falam que a palavra tem que ser 40, 45 minutos para que o povo assimile essa palavra, quando ultrapassa disso vai cansando o povo, e aqui já tem os 45 minutos que estamos falando, então, mas deu para entendermos que nós que somos servos de Deus, que consideramos que estamos na casa de Deus para servir não para ser servido, nós temos que sermos servos realmente aprovados, e para sermos servos aprovados, nós temos que praticar os ensinamentos das Sagradas Escrituras, que é ministrado da igreja, que é ministrado na terça-feira, no dia de hoje, que é ministrado na quinta-feira, que são os cultos da igreja, que é ministrado na escola bíblica na sexta-feira, e que também é ministrado no domingo, os ensinos que nos dá a Santa Ceia do Senhor. Quando nós entendermos isso, que esta palavra, ela vai servir para que nós semos aprovados, nós sim estaremos garantidos para o gozo eterno juntamente com Deus. Muito obrigado, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus nos deu de falar desse maravilhoso Deus. e eu quero procurar se tem alguém aqui que não aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador. Se tem alguém aqui, pode dar um sinal só para me te conhecer. Então, todos aqui, você não é evangélico, você está vindo da igreja, você está ouvindo a palavra de Deus, você vai ser um praticante da palavra, você vai ser um servo aprovado, mas Deus já manda te chamar neste momento para que você entre nesse rol de membro da igreja para se tornar um servo aprovado por Deus. Você aceita Jesus hoje como seu suficiente salvador? Vai aguardar um pouco? Deus lhe dê mais uma oportunidade de ouvir este evangelho, esse evangelho que cura, que nos liberta e que nos dá oportunidade de ser levado para o céu. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração neste momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi pregada, meu Deus. Delineamos aqui, meu Deus, sobre o servo aprovado, meu Deus. Estamos buscando cada vez mais a Tua aprovação, meu Deus. Estamos passando, meu Deus, pela esta terra, meu Deus, para sermos aprovados aqui e para herdar, meu Deus, o gozo eterno juntamente com o Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos livre, meu Deus, de ser chamado, meu Deus, de servo inútil, para ser chamado de servo reprovado pelo Senhor, para ir para o lago de fogo juntamente com os hipócritas, com aqueles que não quiseram, meu Deus, ouvir e cumprir a Tua palavra, meu Deus. Que nesta noite é a noite de vitória, é a noite de restauração de almas, meu Deus, é a noite de cura, meu Deus, para os nossos interiores, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.